E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, hein? Como prometido, vou trazer pra vocês aqui um conteúdo novo no canal. Uma piercers, uma buddy piercer, uma profissional da área, pegou e me mandou a seguinte dica de vídeo. Nick, fala um pouco mais sobre catéteres. Eu, quando eu fiz meu curso, eu aprendi apenas sobre 3 catéteres. E eu já vi que você nos seus vídeos usa outros catéteres. Então, hoje eu vou falar aqui dos principais catéteres e como que é usado e em qual ocasião você usa ele, tá? Então vamos começar. Vamos começar pelo menorzinho. Catéter número 22. O catéter número 22, ele serve apenas para perfuração de orelha de bebê e piercers de nariz. Eu não indico que use esse catéter para outra coisa, tá? Esse é o número 22 azul. Muita gente não usa, mas eu uso bastante. O número 20. O número 20 é o rosa. Ele serve para quê? Para brinco, piercers click, joias 1.0. Eu vou falar assim que fica mais fácil. O catéter azul é para joias 0.8. O catéter 20 é para joias 1.0. Aí vem o mais usado, que é o catéter número 18. Ele é verdinho. Ele é usado para quase todo tipo de pierce. Por quê? Ele é usado nas perfurações de 1.2 até 1.4. Nessas duas medidas, é sempre o catéter 18. Ele é verdinho e é um dos catéteres mais usados. Um dos últimos é o catéter 16. Ele é usado apenas para perfuração de língua ou umbigo. Por quê? Porque o pierce de língua e de umbigo ele é de 1.6. Então, ou seja, o catéter número 16 você usa para fazer pierce de língua, umbigo e às vezes alargador de 2 milímetros. Mas para alargador de 2 milímetros existe o catéter número 14 que é o que é usado para fazer surface. Eu não tenho ele aqui. Está difícil de achar aqui na minha cidade, mas eu não faço muito surface e se um dia alguém quiser fazer o surface é lógico que vai me avisar e eu corro atrás desse catéter. E em breve trago esse vídeo também para vocês, tá bom? E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo. E aí, gostaram? Inscreva-se no seu site se vai aparecer aqui. Já deixa aquele joinha que me ajuda bastante. Comenta aí o que você achou desse vídeo, se foi útil, se não foi, se ajudou ou não. Deixa uma sugestão de vídeo aqui para a gente trazer sempre conteúdo novo para o canal, tá bom? Galera, um abraço, falou e fui!